Música Bom, meu nome é Rinalda, eu sou lá da comunidade quilombola do região Siqueira, lá em Rio Formoso, na Mata Sul. E assim, eu acredito que sem a juventude o mundo talvez não seria esse mundo de manifestações hoje sim, sem quebra-quebra, mas manifestações pelos direitos dos jovens, né? E é importante porque a gente não é só o futuro, como um colega da gente falou ali agora, não é só o futuro, a gente também é o presente, porque daqui a alguns anos não seremos mais jovens e os nossos filhos, né? E a próxima juventude que vier, vai lucrar o que da gente? Então a gente tem que lutar mesmo, tem que correr atrás do que a gente quer. Música